Música Tribunal Dili aplica a prisão preventiva barguido AMV, também desconfia o Lohi Trabalhador Sira e a Coreia Sul, Rodiaruco Osan Bania. O Tribunal Judicial Primeira Instância Dili aplica a medida com a prisão preventiva barguido AMV, também desconfia o Lohi Trabalhador Balon e a Coreia Sul, o vídeo pornográfico, não ameaça o Russo Osan. O Defensor Público, Marçal Mascarinha Sateten, Tribunal decide aplica a prisão preventiva barguido AMV, atua segura não evita a comunicação com o suspeito ciracelo, nem bem envolve a caso refere. O resultado foi em Haçaibana, aplica a medida com a prisão preventiva barguido AMV, também não tem embalo na norma do Ministério Público, Polícia e Boca Tui, então não tem que ir a prisão para proteger a investigação, não tem que ir a alteração, a medida com a prisão de tempo. Então, quando foram presos, a ligação, eles não tinham que ir a levar contato com o seu assassinato, então o Tribunal tem que ir a aplica a prisão preventiva, e agora assegurou-se o que foram, que o Ministério Público, se procuraram como o seu nosso próprio público, ou no seu próprio nome, o teu nome, o seu próprio nome, o seu próprio número, o nosso próprio nome, o seu próprio nome, o seu próprio nome, o seu próprio nome, o meu nome, o teu nome, o seu próprio nome, o seu próprio nome, o seu próprio nome. Mas o Ministério Público não era investigador, não era investigador, você não investigou. Se não lhe, nunca lhe perturba. Nunca lhe, nunca lhe, nunca lhe, nunca lhe, muda, se... Estamos feitos, mas nós não lhe, agora não se mandaram para o ministério. Não era Estefania, não era mais nossa. Marçal Mascarinhas aceita a decisão no tribunal, na minha cliente AMV também são meus idade a protesta de argüedos que se ameaça. Para a defesa, para a decisão, é importante ler a minha segurança. Se quando eu não ler, eu não sei se é vítima, se é ofendida, mas não é o que eu não sei. Eu não sei se é o processo de lavo, a decisão do tribunal. E agora eu não sei respeito para a presunção inocente. A foi em decisão no Rússi Tribunal, Polícia, Departamento de Investigação Criminal, o que quer ser arguido vai a prisão pecora para cumprir medidas nebejas a iona. João Carlos Marito da Costa, Jemén.